Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 45 minutos em Brasília, 22 graus. Eu sou Oliveira do Canal Oliveira nas Cidades IBR. Vou saindo da Avenida Primavera Taguatinga e pegando a rotatória em direção a Samambaia. Fazer um teste de uma câmera. Uma 70 MAI 800S. Passando na 2ª Avenida de Taguatinga ou de Samambaia Norte. Vou fazer um teste nessa Avenida, apesar de muito tempo, sem fazer vídeo, o último que eu fiz foi em 2016. Agora deixando um salve para todos inscritos e não inscritos. E aqueles que estão assistindo e vão assistir esse vídeo, compartilhe, deixe seu like, ative o sininho, porque a partir de agora vou fazer vídeo quase diariamente. Olá turma! Não sei como vai ficar essas imagens, praticamente às 19 horas. Mas é a primeira vez que estou fazendo vídeo com essa câmera. Peço que vocês comentem, compartilhem. E aqueles que não são inscritos, inscreva-se. Não sei como vai ficar o som, o áudio. Porque também é a primeira vez. Vou ter que fazer a edição desse vídeo para ter uma comparação com os vídeos anteriores. Estou saindo de Taguatinga, Taguatinga Sul, e estou agora em Samambaia. Já fazendo um vídeo impedido de um inscrito. Para que quando eu fosse fazer vídeo, fizesse na quadra onde ele morou há muito tempo. Por que quando ele morou há 400 metros, na Ruta Toiro, pegue a quadra onde ele morou há muito tempo. Horário tranquilo. Todo mundo fazendo suas caminhadas em Samambaia. O que é isso? Que é isso? 407. Vamos. Estamos fazendo um vídeo à noite para ver as imagens, como ficam. Vamos descer aqui. Vamos. Samambaia, Norte. QN 405. Uma bela cidade. Passando em frente à igreja, paróquia São João Evangelista. QS 405. QN é interna. Mas é muita tranquilidade nessas ruas, meu povo. Eu já fiz vídeo aqui nessa quadra, um vídeo para o... O cara que mora em Foz do Iguaçu, QR 405. Agora é o conjunto da nossa amiga. Deixa eu ver o nome da nossa amiga, Rose Turmer. Rose Turmer. Olha, Rose. Agora é só o seu conjunto. Conjunto. Conjunto 13 a 16. Eu já fiz vídeo aqui, Rose. É de um inscrito. É de Foz do Iguaçu, Guerreiros da Estrada. Só que ele não anda de estrada. Guerreiro é só o nome do canal. Ele só anda de avião. Fica curtindo o vídeo aí e matando a saudade do supermercado Universo. Talvez você já fez compra nesse supermercado. Agora estou saindo em direção a Taguatinga. É só para você matar a saudade da 405 de Samambaia. Música Sai ali, né? Música Música Samambaia Norte. Ah, é? Música Música Já saindo para a Avenida Principal. Música 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 Já chegando a rotatória divisa de Samambaia com Ceilândia. Música E em direção a Taguatinga. Música Música Chegamos às 600 e 400 de Samambaia. Música Música Já encerrando por aqui e deixando um boa noite, um abraço para todos os inscritos e não inscritos. Música Música Valeu, um abraço. Fechou. Música 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 Eu tô ligando Tá ligado? Caramba Tá ligado? Tá ligado?